Música Ixi, mas eu sinto de novo, Salsifo! Opa, dona do céu, tudo bom? Tudo bom, Salsifo! Eu disse a vocês, dona do céu, que eu voltava de novo, eu senti saudade de vocês, eu voltei de novo pra cá. Mas vou fazer... É, Salsifo, volta pra trás, mas não tá em casa não! Vós, não tem ninguém não, Salsifo! Rapaz, eu vou pedir um almocinho, que eu tô morrendo de fome. Seus Salsifo, vá-se embora, Seus Salsifo! Que maneiro mesmo tá em casa não, eu não quero ninguém aqui não, que eu tenho sim homem dela, Seus Salsifo! Dona do céu, eu encontrei ela ali no caminho, ele disse que eu podia vir, que você ia botar almoço pra eu. Eu disse isso a vocês? Ou ele disse que você mandasse, ele dissesse que você podia botar almoço pra eu. Foi mesmo, Salsifo? Foi, foi, eu vi ela ali agora. Eu já vinha com fome, já eu disse aí, ele disse, vai lá que dona do céu recebe você bem. Então vou lá agora, eu acredito que ela me recebe bem mesmo. Vamos pro almoço, né? Sim, então bota um sejãozinho aí pra amiga, Nuno. Um sejãozinho? Sim. Certo, Salsifo. Passar aqui a concha, pega a concha. Aqui dá certo também. Vocês vão? Pronto. Aê. Travou a colher do céu? A colher? Sim. Trava um arrozinho aí agora. Um arroz? Sim. Arroz? Sim. Arroz. Pode botar aqui o feijão e coloca no prato. É, eu estava pensando que você, dona do céu, tinha feito, tinha cozinhado, era uma fave. Não faz, não tem não. A concha, eu vou pegar aqui uma concha. Trava um pãozinho aí, dona do céu. Pãozinho? Sim. Certo. Vou botar o pãozinho aí. Aê. Dona do céu, a carne hoje é de que? A carne hoje? Hum. A carne hoje é ovo. Tem ovo aqui? Você troca um ovinho aí? É. Um ovo. Isso. Você não ia botar nesse prato não? Eu vou botar nesse daqui, porque se esse daqui não caber, aí eu vou botando nisso. Tá bom. Pois é, porque está certo. Acho que eu vou botar tudo nesse outro, né? Bora, bora. Vai botar. A carne é grande, viu? Hum. Dona do céu, mas não tem carne não? É só ovo mesmo? É só ovo mesmo. Eu só fiz ovo. Isso foi? Foi. Macarrão tem não? Tem também não. Isso é? É. Tem não. Não tem macarrão hoje não. Não tem um guaranazinho aí não, bora? Tem. O negócio aqui vai... Para descer melhor, né? Aqui, olha. Tá certo. Vamos. Arruma um copo aí, dona do céu? É. Um copo. Pronto. Oh, rapaz. É muito bom, viu? Tem que ouvir com a fome grandinho. Foi mesmo? Foi. Tem um pedacinho de essa rapadura aí, dona do céu? Rapadura, senhor? Hum. É. Rapadura um pedaço. Ligou, Joaquim? E aí, seu Silcio? Tudo bom, né? Ligou as coisas por aí? Rapaz, está melhorando agora. E aí, se tu está certo, está bom demais. Olha, Joaquim. Estou vendo, dona do céu? E vocês comerem todos para eles, dona do céu? Seu Silcio, e essa mala? O que é que tem dentro dela? Ah, isso aqui é uma roupa suja para poder lavar. Eu vou pedir para seu mané, para seu mané pedir a você para você lavar. Eu sei que você não pode passar lá, mas eu estou com a mão doente. Você conversa, dona do céu. Mas você dá um jeito aí, mas é só para tirar só o grosso. Mas eu não posso lavar, seu Silcio. Mas eu não sei. Onde está a banana ali, meu senhor? Não está a banana? Sim. Eita, seu Silcio. Oi. Aqui tem cajarana, seu Silcio. Tem muito, seu Silcio. Mas está verde, rapaz. Está verde, seu Silcio. Se nós tivéssemos trazido sal, não é, seu Silcio? Não é bom com sal, não é, seu Silcio? É. Mas assim não dá para o cabo comer também, viu? Mas desbota os dentes, seu Silcio. Desbota os dentes, tudo e mesmo. Tem muito, viu, seu Silcio. Tem muito. Vai subir, seu Silcio? Não. Hã? Porque eu tenho medo de Artura. Você tem medo de Artura? Tenho. Eu não tenho não, seu Silcio. E é? O que é, seu Silcio? O que é, seu Silcio? Eita! Ah, negócio da nada! Hã? 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 Seu Silcio? Fala! Fala, seu Silcio? Fala! Fala, seu Silcio! Fala, seu Silcio! Seu Hinton, hein? Vem aqui, seu Antônio! Não vou nem aí! Vem aqui, rapaz! Lá de ser ruim, rapaz! Não vou falar vocês com cachorrada! Eu não vou nem aí! Chegue, rapaz! O negócio aqui é sério, rapaz! O que é que tem de sinceridade aí que eu não estou vendo? Seu Zenil está engasgado com uma cajarana! Chega! Aí é engasgado? É, rapaz! E você pensava que era o quê? Eu pensava que era aquela... Severgonheza antiga! Que conversa! Mas vai fazer o quê? Poxa, era aí por trás, seu Antônio! Assim, né? Ela te zingar agora! Vai, seu Antônio! Tem que arrochar direito! Arrocha! Aí, seu Antônio! Aí, seu Antônio! Até o senhor, seu Antônio! Aí, se engasgou! Engasgado, cabra besta! É engasgado, cabra besta! E era engasgado? Só pode! Não era com frescura, não! Era engasgado! Engasgou com uma cajarana das grandes! Seu Zenil, você está a mim, ó! Estou, seu Antônio! Estou suado, seu Antônio! Obrigado, seu Antônio! Olha aí! O que você está pensando, vocês dois? É verdadeiro! É! É pensar animal! Ora, mas que curta! O homem engasgado! Se engasgou! O doutor quase que ele morreu! O que é? 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 Isso não! Isso não, Quinta! Com caridade, Quinta! E ele está comendo em tudo, seu Mané! Ei, ei, ei! Oh, Quinta! Ele ficou aonde, Quinta? Oi, seu Mané! Oi, homem! Desce para que, senhor? Para me dizer melhor! Não, diga logo daí mesmo! Não é seu Silcio que está lá em casa! É seu Silcio o fogado, seu Mané! Oh, Quinta! Aquele desgraçado está lá! E a velha coluca está prestando atenção! Olha! Está dando cabimento, seu Mané! O que, Quinta? Está fazendo tudo o que ele quer! Quinta, não diga isso não, meu filho! Seu Mané! Tudo o que ele quer, ela está dando! Me acuda aqui, Quinta! Quinta! E agora? Não fica na terra não, Quinta! Olha, olha! Vai! Pois é, seu Mané! Isso aqui é muito perigoso, viu? Essa fruta aqui! Você tem que comer a cabeça com a cajarana para baixo! Não! Quer dizer! Sim! Tem que comer a cajarana com a cabeça para baixo! É, doutor! Se não fosse seu Antônio, eu tinha morrido engasgado! Doutor! E é um perigo! Ah, seu Zanildo! Agora, seu Zanildo! Agora eu estou! Eu falei para você! Se eu tivesse cuidado! Que é perigoso! Eu não sei que você não morreu! Doutor! Ele saiu para ali com moleque de raiva, viu? Com raiva de vocês! Com raiva de nós! Foi! Mas rapaz! Foi com raiva! Eita! Foi! O que é? Opa! O feijão está bom todo! Cheio de bairro e tem canivete! Cheio de botão e flor! Só porque ninguém anda dentro! Essa roça de feijão não presta com ninguém andando dentro não! Vocês estão! Vocês estão! Vocês estão! Acabaram com o meu feijão! Vocês estão! Estão doidos! Estão! Vocês não tem vergonha não! Magote acanaiado! Tenho vergonha bandigoso! Pisaram o meu feijão todo! Tanto derrubou as baixes! Como derrubou os canivetes! Foi baixo para todo canto! Tenho vergonha! Mas também tem esse chapéu aqui! Eu vou rebolar! Lá no mato! O que foi? O que foi? O que foi isso? Ei! Tenho vergonha! Saco burro! Tromba de cavalo! Com essa canaia correndo dentro do meu feijão! Corra! O que aconteceu? O que aconteceu? Corra! O que foi? Corra! O que foi? Tudo canaia! Acabaram com o meu feijão! E os famíquistas! Aquele saco burro! Aquele saco burro! Alô galerinha! Boa de todo o Brasil! Aqui é os humoristas do Sertão e Equipe! Estou passando aqui para agradecer a Deus primeiramente! E a vocês que já estão inscritos no canal! Humoristas do Sertão! Pedi também que para quem não se inscreveu ainda que se inscreva! Deixa o joinha! Deixa o seu like! E fica todos com Deus! E vamos ouvir o vídeo! Fala aí o seu Antônio! É isso aí pessoal de todo o Brasil! Também estou aqui agradecendo a Deus por mais um dia de vida! E agradecer a vocês que estão inscritos no nosso canal! E hoje vocês já sabem! Deixa um comentário no vídeo de hoje! Viu gente boa! Valeu turma! Uma salva de palmas para o povo do Brasil!